Fala, galera! O vídeo de hoje é sobre uma nova categoria de leitores, que não é bem tão nova assim. Na verdade, sempre existiu aqueles leitores que não aguentam esperar séries continuadas. Isso se tornou evidente, com a internet nos últimos tempos, o número de reclamações, principalmente no Facebook da Panini, de leitores que não aguentam mais ficar esperando a continuação das séries, por ser muito demorada. Eu já havia tratado em outros vídeos sobre isso daqui no meu canal, mas agora eu vou ser mais explícito, entendeu? Por exemplo, vou mostrar aqui pra vocês EDM. Velho, a Panini tá trazendo isso daqui há anos, anos e anos. Então a pessoa que viu o número 1 nas bancas lá atrás, falou assim, isso daí vai demorar anos pra publicar, eu não vou levar. Só que aí depois, que já se passou um bom tempo, ela vê lá o número 1, 2, 3, 4, 5, que é o meu caso, por exemplo. Falou assim, nossa, a série tá quase toda disponível, vou levar, entendeu? No caso de EDM, eu acabei de comprar todos os volumes, exceto o número 1 que está esgotado. E é por causa disso que existe um elevado número de reclamações lá no site da Panini, que não se encontra o número 1. Nem de ZDM, nem de Transmetropolitan, por causa do surgimento, na verdade, da proliferação desse novo tipo de leitor. O que, a partir do momento que ele vê que existe tal série completa pra comprar, ele quer comprar a série completa, toda de uma vez. Entendeu? Ele não tem a paciência de esperar uma publicação em 5 anos. Então a Panini tá vendo esse tipo de impaciência com os leitores atuais, por exemplo, do encadernado de Y, o último homem. Os leitores dos Novos 52, tá? Dos encadernadinhos Novos 52, que ela demora meses pra lançar a continuação. E às vezes o leitor acaba abandonando porque não tem paciência de esperar. Entendeu? Um exemplo, agora é um caso diferente, de editora pequena. É a Devir. Tá publicando aqui, Saga. Muita gente na internet falou, eu não vou colecionar isso porque ela vai lançar só o número 1. E Deus sabe quando vem o número 2. E eu também, na época, não comprei o número 1. Quando eu vi que lançou o número 2, lançou o número 3, aí eu fui lá e comprei o 1, o 2 e o 3. Entendeu? Porque é duro, velho. É foda você esperar anos pra ver o término de uma história ou então uma continuação. Né? Porque as editoras brasileiras, salvo mudanças recentes, graças à entrada no mercado da Igomosa e da Salvat, não davam a mínima pra terminar algumas séries. Se vendeu, termina. Se não vendeu, fica por isso mesmo. Mesmo agora, recentemente, a Panini fez isso com o João das Fábulas, que é um spin-off, uma série alternativa da série principal de fábulas, né? Ela publicou até o encontro com a série principal e depois não terminou o João das Fábulas. E disse lá no hot site da Vértigo que, olha gente, desculpa, mas não vamos terminar não. Tipo, como assim? Eles têm a vergonha na cara de trazer outros spin-offs, como por exemplo as mais belas, mas não têm vergonha na cara de terminar um spin-off antigo, que é o João das Fábulas. Essa série principal vendeu, teve gente que comprou tudo, sabe? Tem que terminar, não interessa. Tinha que ter uma lei a respeito disso daí, sabe? Eu acho que vale até processo. Mas enfim, então o vídeo é sobre isso, entendeu? E eu gostaria de falar um pouquinho sobre a Panini Espanha. Lá eles têm uma vasta biblioteca publicada, principalmente de encadernadas Marvel. Lá eles estão no céu, lá eles não precisam esperar. Lá que é editora de verdade. Não aqui no Brasil, que publica de bi como se fosse jornal. Que tá na banca e no dia seguinte se vendeu, eles não reimprimem mais. E se não vendeu, não termina de publicar a série. Então na Espanha não é assim. Eles têm uma vasta biblioteca Marvel publicada. É só você entrar no site, escolher o volume que você quer e pronto. Não é aqui que você fica refém das editoras. Quantas e quantas pessoas já não largaram coleções, porque não aguentam esperar. Tá bom? Fica de olho, editoras. Vocês estão perdendo dinheiro. Façam. Façam que nem a Devir fez agora com Saga. Trouxe vários números de uma vez. E animou muita gente, como eu, a comprar o material. Fui.